O objetivo aqui dessa live é a gente tirar dúvidas sobre hipertrofia em questão de treino e de nutrição. Aproveitando que a gente está com o nosso querido amigo GK aqui. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre essas questões. GK, já aproveitando para engrenar aqui, antes que a galera mande as primeiras perguntas. Na verdade, se quiser se apresentar novamente, também fica à vontade antes da gente dar início. Isso. GK já é mais do que de casa, né? Galera, conhece mais do que o meu próprio público, né? Acontece, acontece. Então, eu sou o Gabriel, né? Gabriel Falberg, mais conhecido como GK Nutri. Sou nutricionista esportivo, né? Atendo tanto clínica, mas um pouco mais focado no esporte mesmo. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com o Otri, com vocês, né? Para tirar as dúvidas aí do pessoal, que é bem comum. E, principalmente, aproveitar esse formato do ao vivo, que permite que cheguem as perguntas aqui. Porque tem muita gente que é envergonhado, às vezes não quer mandar na caixinha de perguntas, porque vai aparecer o nome, enfim. Aqui, basicamente, nem aparece para ninguém. Então, é bem legal que fica bem mais solto, assim, né? Um papo vai e volta e todo mundo consegue tirar as dúvidas aí. Cara, eu sou perfeito. É isso mesmo que a gente vai fazer, galera. Só uma coisa. Eu acho, GK, que aparece quando perguntou. Para a gente? Para mim, aparece. Eu acho que aparece para todo mundo. Não, para todo mundo, não. Para a galera, aparece só o... Ah, beleza. Então, fechou. Então, vocês estão preservados. Cara, eu gostaria de começar, GK, com uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas hoje. Que eu tive que invocar você, mas ainda acho que você não viu, não te marquei ainda. Não, eu estava atendendo até agora, na real. Boa. Me perguntaram suplementos para reduzir a dor muscular tardia. Era isso. Você conhece suplementos para reduzir a dor muscular tardia? Então, eu, primeiramente, se chegasse alguém aqui na minha frente e falasse que está com uma dor muscular tardia, eu não ia entrar com suplemento de primeira. O que eu ia fazer? Ia analisar a dieta dessa pessoa. Muitas vezes, o pessoal vem com uma baixa injeção de carboidratos, ou até uma baixa injeção de proteínas, também acontece, mas geralmente de carboidratos, e acaba dando essa desregulada. Então, primeiro, eu realmente ia na parte da alimentação. Se eu realmente visse que está tudo certo, não faz sentido, por que está acontecendo isso, dá para a gente entrar com, talvez, um suplemento antioxidante, enfim, para tentar diminuir o anti-inflamatório, como é o caso ali também, para tentar diminuir essa dor. Então, às vezes, até um açafrão, uma cúrcuma ali, manipulado, ou, enfim, cápsulas, poderia ser viável. Mas, bem provavelmente, tem alguma coisa na alimentação que vai estar errada. Então, talvez, não entraria de primeira com a suplementação. Legal. Mas, basicamente, antioxidante e anti-inflamatório. Suplementos, antioxidantes e anti-inflamatórios, não um medicamento anti-inflamatório. Ah, sim, legal. O pessoal, geralmente, acha que o segredo está no suplemento, né? Acho que o marketing do suplemento é muito bom. Porque a galera quer suplemento, porque quer suplemento, e, às vezes, é mais simples do que parece, né? Sim. Alimentação, eu gosto de falar, alimentação, né? Cara, legal. E outra, pessoal, vão mandando as perguntas, tá? Por favor, clica na caixinha ali, mandem as perguntas de vocês. A ideia é que a gente responda mais perguntas ao vivo, tá? Cara, vou aproveitar e te fazer uma pergunta, enquanto o pessoal ainda não manda ali. Me perguntaram, uma aluna minha me perguntou, para que serve a glutamina? Cara, isso, e vai ser um suplemento, no caso? É. Cara, é um pouquinho controverso, tá? Inclusive, lá no link da minha bio, tem um post, desculpa, tem um link de acesso ao download de um artigo que eu escrevi, junto com um outro nutricionista amigo meu. E ela está classificada, a gente tem um quadrinho de verde, amarelo, vermelho, em nível de evidência para o uso, tá? Ela estava no amarelinho lá, principalmente para, se não me engano, saúde e crescimento muscular. Por quê? Porque é bem comum isso acontecer, tá? Alguns artigos puxarem para positiva, outros puxarem para negativa, outros que não muda muito. E, naquele caso ali, ainda estava, a glutamina entrava como um médio teor de evidência, tá? Cara, a galera usa bastante em aquele paciente que vem, às vezes, com o consumo alimentar muito errado. Então, aquela pessoa que tem muito costume de comer salgadinho, Coca-Cola, de tudo um pouco, sempre industrializado, enfim. Ela vai entrar ali, já dando uma ajuda na questão de permeabilidade intestinal. O que seria isso? A nossa parede lá do intestino, enfim, simplificando absurdamente, ela vai ter uma seleção, né? Não deixa passar qualquer coisa. Quando a gente está muito desregulado, né? Esse consumo exagerado ali, industrializado, enfim. Ela fica um pouco mais permeável. Então, consegue passar mais coisas ruins, né? Então, bactérias, enfim. Ela vai dar uma juntada ali, digamos assim, tá? Simplificando bastante. Nesses casos, acaba sendo legal. Uma pessoa que está numa alimentação relativamente saudável, geralmente acaba não sendo tão necessário, digamos assim. Mas essa, basicamente, é uma ideia. O nosso corpo produz, né? No caso, a glutamina, né? Ah, que bacana. Tem também a glutamina que tem na carne? Ou não, BCAA, né? Cara, aqui no caso, o BCAA são três aminoácidos, né? Tem carne, ovos, leite. Basicamente, qualquer proteína de fonte animal vai ter BCAA. Bacana. Cara, outra coisa sobre a glutamina. Tem uma relação com a imunidade? Sim, sim. Porque nesse caso, vamos supor, se está ali com essa baixa, né? Está essa permeabilidade intestinal mais solta ali. Sem muita seleção, isso pode influenciar diretamente na tua imunidade, né? Então, realmente, vai piorar ali casos, talvez, de uma gripe, enfim. Alguma coisa assim, pode realmente ter uma influência. Ah, legal. E aí, esse é o nível mais forte de evidência em relação à imunidade? No caso de... Ação muscular, por exemplo. De estar relacionado com a glutamina, tem disso? Isso. Sim, já vai ter mais relação. O que a gente tem lá no artigo que eu apresentei ali, que eu te falei, é em relação a crescimento muscular, entendeu? Que tem muita gente que bota junto, enfim. Ah, quero usar a glutamina focada em crescimento muscular. Daí ela não tem evidência suficiente suportando esse uso, entendeu? Ah, perfeito, perfeito. Então, resumindo, pra quem tá chegando agora, galera, essa é uma live pra gente tirar dúvidas, de preferência ao vivo. Tem algumas perguntinhas já chegando aqui, já vou clicar lá, podem mandar as suas também. A gente conversou agora sobre a glutamina, que o GK explicou pra gente que, pra imunidade, ela tem uma evidência interessante, porém, pro ganho de massa muscular tem uma evidência ainda um pouco controversa, correto? Isso. Muito bacana. Legal. Deixa eu abrir a perguntinha aqui do nosso amigo, que eu não vou revelar o nome. Disse que tem 1,95 e 70 quilos. Que rotina de treino e alimentação eu devo ter pra chegar no peso ideal? Caramba, que pergunta maravilhosa, cara. Adorei sua pergunta, não vou falar o teu nome. E agora estão chegando algumas perguntas aqui, muito obrigado. Cara, então, GK, vamos aproveitar a tua presença e começar falando da parte da alimentação. Pode ser. Pensando pela estrutura, uma pessoa de 1,95, um porte alto, com 70 quilos, na teoria, a gente acredita que seja uma pessoa mais magra. Então, nesse caso, com certeza a gente entraria com uma dieta hipercalórica, mais calorias do que ele gasta. Então, o Otto foi lá, montou o treino dessa pessoa. Esse treino eu vou me basear e vou dar mais calorias do que ele gasta naquele treino e na sua taxa metabólica basal, que é o que ele gasta pra sobreviver. Então, a gente tem que passar a quantidade de calorias, uma quantidade legal de proteína, suficiente ali pra ele ter uma taxa de hipertrofia muscular legal, né? E, provavelmente, capricharia nos carboidratos e gorduras boas, né? Pra sobrar energia, pra ele conseguir evoluir, né? Ganhar um pouco mais de peso, né? E, no caso ali, ele falou em peso ideal. Eu acho um pouco controverso esse termo, né? Porque não necessariamente, geralmente, até no meu sistema ali, eu tenho uma faixa de peso ideal que varia 20 quilos. Então, tipo, é muito amplo, né? Às vezes, uma pessoa se sente muito bem com o peso, outra se sente muito mal com aquele peso e isso é muito variável, né? Então, eu não gosto, até no meu consultório, eu não gosto de dar um direcionamento específico. Eu quero que você chegue nesse peso. A não ser que seja uma pessoa que tenha que se enquadrar em algum peso, como um lutador, por exemplo, que tem categoria de peso, né? Ou um bodybuilder, enfim. Fora isso, não tem como a gente direcionar exatamente ele. Quero que você tenha esse peso específico, sabe? Mas se o objetivo dele, por exemplo, for ganhar um pouco mais de massa muscular, daí seria realmente essa ideia de planejamento alimentar. E o treino, como que ia ficar? Legal. Legal, show demais. Então, só resumindo pra galera que tá chegando agora. Basicamente, a pessoa ia comer mais do que ela gasta, né? Pra que o músculo dela cresça. Isso. E aí, proteínas, carboidratos, gorduras boas. Legal. Cara, a questão do treino pro ganho de massa muscular, no caso, beleza. Concordo ali, a questão do peso ideal é algo subjetivo, né? Ou seja, algo que é interpretativo, né? Você pode interpretar o seu peso ideal como sendo um, outra pessoa não sendo outra. Então, não existe, não é algo muito objetivo, peso ideal, tá? Eu concordo com o GK nessa questão. A questão do treino, cara, como é que ficaria? A gente faria um treino de hipertrofia, que é um treino pro crescimento muscular. Hipertrofia é o aumento do tamanho do músculo. Como que funciona o treino de hipertrofia? Se você já tá treinando, já passou pelo período de adaptação, sempre tem um período de adaptação anatômica, um período inicial de um a dois meses, treinando pra fortalecer os tendões, fortalecer as articulações, preparar o seu corpo pro treino mais forte que tá por vir. Se você já passou por esse período, já tá treinando regularmente, já pode chegar direto no treino de hipertrofia, como é que funciona? A gente basicamente vai calcular conforme o teu nível de treinamento. Se você é iniciante, intermediário ou avançado, que a gente vai definir isso, baseada, quanto tempo você já treina, quanto de força você tem, qual o seu nível de coordenação motor, alguns fatores a gente consegue elucidar pra saber se você é mais avançado, iniciante ou intermediário. Porque dependendo do seu nível de treinamento, quão avançado você é no âmbito musculação, mais quantidade de treino você vai precisar, digamos assim. Então a gente estabelece teu nível de condicionamento atual, a gente olha na literatura quantas séries por semana a gente tem que fazer pra cada músculo, pro seu músculo se desenvolver a partir de onde ele já chegou, e assim a gente elabora um programa baseado em quantas vezes você vai treinar por semana, quanto tempo você tem pra treinar por semana, suas preferências individuais, como você gosta de dividir o treino. Enfim, basicamente, cara, em linhas reais é isso. É um assunto bem extenso, bem complexo, tanto que eu falo anos sobre hipertrofia e não terminei de falar ainda, mas acho que numa linha geral a gente vai identificar o seu nível de treinamento e colocar a quantidade ideal de exercícios pra você, digamos assim. Boa. Cara, deixa eu aproveitar a pergunta do Giovanni, que mandou aqui, porque ele mandou no chat e o chat vai subindo. Então eu vou mandar dele no chat e depois eu abro a próxima da caixinha. Ele queria saber como funciona o dia do bicho pra quem tá querendo hipertrofia. Isso seria uma má ideia pra quem quer manter a dieta regulada? Eu, no consultório aqui, eu não faço dia do lixo. Eu geralmente gosto de entrar com uma refeição livre. Então o que seria isso? Vamos por sábado, a pessoa acorda, faz a sua refeição normal, café da manhã, almoço, café da tarde, por exemplo. Na janta ele quer comer uma coisa diferente. Nesse caso, a gente entraria com aquela refeição livre. Então aquela refeição vai sair do planejamento. Eu gosto de trabalhar assim, não de liberar um dia pra pessoa fazer o que ela bem entender. Por quê? Porque dessa forma eu tive, vamos supor que a pessoa faça quatro refeições no dia, foram três certas e uma fora. Então nesse caso a gente errou só 25%. Agora se ele errar as quatro, 100% daquele dia foi fora do que a gente tentou encaixar pra ele. O quanto isso vai ser influenciável pra nossa questão de hipertrofia vai depender também de quantidade calórica. Então se aquela pessoa precisa de duas mil calorias pra ter uma hipertrofia e com essa refeição livre ela come menos, pra ela na teoria foi ruim, né? Não sobrou caloria pra virar músculo, digamos assim, simplificando bastante. Se passou um pouco ou até se passou muito na verdade, pode ser ruim porque ela pode vir a acumular gordura. Então o ideal é o quê? A gente tentar focar em uma refeição livre, pelo menos ali num dia. Eu geralmente entre uma a duas na semana eu gosto de utilizar com os meus pacientes. Então nesse caso, uma ou duas refeições não vai ser suficiente pra bagunçar tanto assim. Um dia inteiro dá pra ser suficiente pra bagunçar, entendeu? Então acho que deu pra ter uma noção. Legal, cara. Excelente. Inclusive teve uma época que eu fazia sete ou oito refeições por dia. Aí, por exemplo, dá por semana sete vezes sete, vai, digamos, quarenta e nove. Tá, são cinquenta refeições por semana. Fique a uma, duas refeições, né? Pra quem fala assim. Exato. Então é isso aqui, tipo, dificilmente vai ter um impacto tão significativo assim a nível amador que nós somos, né? Sim. O cara de alto nível também, claro que você que vai saber melhor dizer, mas... Não, mas... Seja possível encarar, mas aí, quanto mais amador, né? Mais tranquilo ainda, tipo, pra gente, que diferença que vai fazer, né? Vai ser bem pouca, certo? É isso mesmo? É, basicamente isso, Otto. Eu sempre falo, inclusive isso é uma pergunta bem recorrente com o álcool, né? Ah, quanto que eu posso tomar? Não existe um número exato, né? Assim como não existe um número exato de refeições livres que tu pode fazer. Na teoria do álcool, por exemplo, quanto menos, melhor, né? Se for zero, melhor ainda, né? Na questão de refeição livre, eu gosto de trabalhar com pelo menos uma, entendeu? Uma a duas. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não fica bitolada ali 100%, pô, só exatamente o que tá passado e tal. Tem um dia ali pra ela, né? Uma refeição, pelo menos, pra ela comer uma coisa que ela gosta bastante, enfim, um doce, ou uma coisa um pouco fora do comum. Até pra ela conseguir, tipo, se manter emocionalmente, digamos assim, nesse plano alimentar, certo? Então, acho que ajuda bastante. Acho que é bem legal. Total. O Giovanni, eu vou falar o nome porque ele mandou no chat, então o pessoal tirou a sua dúvida de... Mandou? Tirou a dúvida? Se não tirou, diz ali pra gente que a gente esclarece melhor. Só responder o pessoal. E aí, Leandro Dota, beleza, meu querido? E aí, galera que tá chegando, sejam muito bem-vindos. Galera, eu gostei da pergunta aqui, ó, do Gustavo, Gustavo Mortolo, perguntou a nossa opinião sobre dietas. Uma pergunta mais filosófica. Qual a sua opinião sobre dietas, de cara? Cara, quando a gente pensa em dietas fixas, digamos assim, no geral eu não gosto muito. Então, tipo assim, a gente dá um nome pra dieta, isso no geral não é tão legal. Por quê? Porque uma coisa pra mim pode funcionar, pra ti não. Então, não necessariamente vai dar certo, tá? Por isso que a nutrição, inclusive o treinamento, é uma coisa mais individualizada, né? A gente precisa do paciente passar as informações pra gente, pra gente transformar isso num plano alimentar ou num plano de treinamento, como tu faz, né? Então, não adianta a gente achar que tudo vai funcionar pra todo mundo. Tem algumas coisas, algumas dietas, enfim, que elas são direcionadas a populações. Então, como é a dieta do Mediterrâneo, enfim, que são dietas um pouco mais direcionadas pensando naquela população. Faz um pouco mais sentido. Agora, a gente pegar, como tem hoje em dia, tipo, ah, tal nutricionista é nutricionista low carb. Isso, pra mim, é fora da casinha, sabe? Então, é bem... Eu não, particularmente, não gosto de ter essa denominação, sabe? Tu se intitular alguma coisa. Todo mundo que vai passar pelo teu consultório vai ter uma dieta low carb. Imagina se eu, como no nível de treinamento, não que eu treine, que eu seja bom no que eu faço, mas, enfim, a quantidade de treino que eu faço na semana é alta, né? Em base de duas horas por dia. Alta nos níveis que eu estava acostumado. Se eu for numa nutricionista ou num nutricionista que me passar uma dieta low carb, eu provavelmente vou morrer correndo, né? Então, não faz muito sentido pra todo mundo. Pode se enquadrar pra uma pessoa ou outra, mas não é uma coisa que dá pra generalizar, né? Pegar num site, num blog, enfim, dieta do ovo, dieta da lua, isso geralmente não faz muito sentido. Aham, bacana. E é a mesma coisa, tio, nutricionista, assim, titular, nutricionista low carb, daí eu, tipo, chegar e falar assim, ó, eu sou personal de rosca direta, tá ligado? É, basicamente isso, né? Vamos fazer uma rosca direta aqui. Não, mas eu quero nem a coxa, rosca direta, vamos, vamos, vamos. Vamos de rosca direta, né? Faz a rosca direta com a coxa. Isso. Cara, eu lembrei agora de uma conversa engraçada que a gente teve outro dia, que era a dieta do tipo sanguíneo, lembra? Ah, meu tipo sanguíneo é ó, aí eu vou usar a dieta do caçador. Nossa. Acontece, acontece, acontece. A gente vê de tudo, né, Otter? A gente vê de tudo. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho, não, não tá aqui. Eu tenho aqui esse livro aqui, que é O Peso das Dietas, é um livro bem legal, que fala um pouco sobre as dietas da moda, tem algumas coisas que ele comenta, e eu acho que eu tenho, deixa eu ver, que eu tô usando como tripé aqui. Não, não tá aqui, acho que tá em casa. Mas eu tenho outro livro também que fala bastante sobre esses tipos de dieta, né, que hoje em dia é super comum a gente ter uma denominação. Isso, por que que a galera faz isso, né? Por que que sempre inventam um nome novo pra uma coisa que já é feita há mil anos? Porque a gente gosta de ver uma coisa nova, né? Então, quando chega, alguém fala assim, ó, ó, agora essa capinha preta aqui deixa o som do teu fone melhor. Todo mundo vai comprar, né? Todo mundo vai querer o que é novo, enfim. Então, sempre vai ter uma dieta nova, um nome de uma dieta nova, pra mesma coisa que funciona. E, cara, cada pessoa diferente que senta aqui na minha frente, e eu consigo fazer um plano individualizado pra ela, eu ganho muitos pontos, né? Eu sei que eu tô fazendo uma coisa direcionada pra ela. Então, basicamente, se todo mundo sentasse aqui e eu falasse, ó, tu já tem aqui, eu pegasse um papel e entregasse pra ela, ó, teu plano tá aqui, teu plano tá aqui. Não tem como funcionar, né? Então, realmente não tem como a gente ficar nessa discussão de se tá certo ou se tá errado, né? Porque realmente é uma coisa muito... Eu, pelo menos, acho fora da casinha. E que bom que o... O Gustavo ali falou que é brincadeira, graças a Deus. Então, basicamente, sua opinião sobre dietas e que você não é favorável às dietas da moda. É, eu não gosto quando a gente começa a intitular alguma coisa, sabe? O plano que a pessoa vem aqui e me contrata pra eu fazer um plano pra ela, quando tu senta aqui, o Otto, quando vem aqui ser atendido por mim, a dieta do Otto é aquela dieta, entendeu? Não é uma dieta low carb, não é uma dieta cetogênica, enfim, não tem um nome pra ela. A dieta é tua, entendeu? Acho que esse é o ponto-chave da questão. Legal. Então, sua opinião sobre dieta é que ela tem que ser individualizada. Individualizada, exato. Pra você. Cara, e eu pensei, Gustavo Bortola ainda tá aí, eu pensei numa resposta pra sua pergunta um pouco diferente da UGK, sobre a nossa opinião sobre dieta. Cara, minha opinião sobre dieta, como uma pessoa que faz dieta e não uma pessoa que prescreve dieta, na minha opinião a dieta tem que ser sustentável, sabe? Pra mim não adianta ser uma dieta extremamente difícil de seguir aquela luta, assim, meu Deus, você vai no mercado e nem encontra as coisas que tem que comprar e, nossa, é um esforço desgramado você seguir, porque não vai virar muito tempo, sabe? A dieta, na minha opinião, tem que ser um estilo de vida, né? Você tem que conseguir conviver com a dieta. Você tem que ser um estilo de vida, não uma dieta, um negócio fixo, rígido, restrito, né? Exato. O que o Hugo botou ali, ó, menos dieta e mais reeducação alimentar, é bem isso? A gente aprender a comer, saber em que momento de treinamento tu tá, o que que tu faz, qual tipo de esporte tu pratica, o quanto de cada macronutriente precisa que ele esporte, basicamente é isso, né? Entender realmente em qual momento tu se encontra da tua preparação, enfim, ou se tu faz, por exemplo, musculação, em qual período de treinamento tu tá, e tentar adequar sempre ao máximo pra você, né? Acho que essa é a chave mesmo. Show demais. Cara, deixa eu ver, tem bastante pergunta aqui na caixinha e tem bastante pergunta também no chat. Cara, eu acho que eu vou abrir as da caixinha aqui e vou pedir pro pessoal que tá mandando a pergunta no chat mandar na caixinha, tá bom? Por favor, vamos mandar as perguntas na caixinha. Aqui embaixo. Isso, ali embaixo tem um balãozinho, uma dúvidinha. Cara, então, o nosso querido amigo perguntou que tem o pectus scavatum. O que fazer pra preencher o buraco no peito? Cara, interessante. Não sei se vocês já viram, não conheço esse nome, pra falar bem a verdade, mas já vi, tem um amigo que tem esse peitoral que tem um buraco aqui no meio, né? Eu quero que ele esteja se referindo àquele buraco. Eu creio que seja mais uma questão anatômica do que qualquer outra coisa, sabe? Os ossos daquela pessoa, eles são daquela maneira. Então, fica um pouco mais difícil de mudar a anatomia de uma pessoa, porque ela nasceu daquele jeito. Então, o Gustavo ali perguntou se foi o Caio que mandou a pergunta. É um amigo nosso que tem esse peitoral e não foi ele que mandou a pergunta. Não foi ele. Mas, cara, é possível sempre de melhorar, né? Se a sua genética nasceu de um jeito, é sempre possível de melhorar dentro daquilo que você já tem. A gente não vai fazer algo completamente diferente, mas a gente vai trabalhar com aquilo que nós temos. Tipo, o melhor possível dentro daquilo. Cara, se tem alguma coisa... Eu queria citar o nome dele. Mas, então, cara, se tem alguma coisa que você possa fazer pra melhorar esse aspecto, dito de forma extremamente simples, cara, a gente tira pra fazer crucifixo e crossover. Recentemente, vou lá, porque eu sei que as pessoas gostam de respostas diretas e objetivas, porque o crossover vai trabalhar bem essa região aqui e o crucifixo vai trabalhar bem essa região aqui. Então, você preenchendo mais com massa muscular aqui, pode ser que essa massa muscular se unha um pouquinho mais e reduza esse aspecto de pectos de escavão. Pelo jeito, aparece ali, ó. Aparece, né? Aparece. Sim, sim, sim. Eu falei bom. Pode ser que mudou, não sei. Uma vez eu vi e achei que não apareceu. Perdão. Se alguém mandou, achei que não apareceu. Legal, cara. Deixa eu abrir, então, aqui as perguntas da caixinha. Legal, dia do lixo. Falando sobre o dia do lixo, sobre o número de 95, 70 quilos, o pectos de escavão. Aqui, ó, bacana. Pergunta do nosso amigo Giovanni Roja. Oi, Andrade Valdemir. Ele perguntou qual seria um café da manhã ideal pra quem tá buscando hipertrofia. Normalmente faço academia logo depois. Devo comer mais carboidratos? Foi a pergunta dele. Geralmente, ó, eu gosto de botar um pouco mais de carbo, tá? Quando a pessoa vai treinar logo na sequência. Se possível, o ideal, né? Pensando em dar energia pra aquela pessoa era ter um espaçamento ali de pelo menos uma hora, uma hora e meia. Nem sempre isso é possível, né? Então, geralmente, o pessoal, às vezes, que acorda muito cedo, vai acordar logo na sequência e já vai pra academia. Nesse caso específico, que a pessoa não tem muito tempo, eu gosto bastante de ir no dia anterior, né? Na janta, enfim, na última refeição do dia anterior, caprichar bastante nos carboidratos, né? Então, já ter uma quantidade ali de reserva energética, enfim, né? Pro dia seguinte, tu ter uma fonte de energia ali pro teu treino. E se tu conseguir dar um espaçamento legal ali de pelo menos uma hora, já vai ser bem eficiente também, tá? Se tu quiser realmente te dar bastante energia, foca principalmente nos carboidratos, tá? Não precisa ter proteína em todas as refeições, dá pra viver uma refeição ali basicamente formada de carboidratos. E tu vai treinar na sequência, então até a absorção desses carboidratos já vai ser diferenciada pelo nível de treinamento que tu vai estar tendo depois, tá? Então, se é uma dieta ali, digamos assim, que tá bem calculada, enfim, não vai ter problema nenhum tu comer uma quantidade relativamente maior ali de carboidratos e pouca quantidade de gorduras ou proteínas, tá? Legal, bacana. Então, só resumindo a resposta, pra ver se eu entendi, sim, a mesma coisa que o pessoal entendeu, foi que o café da manhã é ideal se a pessoa não te... É interessante mais carboidrato antes do treino pra dar energia. Caso a pessoa acorde cedo, não tenha muito tempo pra fazer um café da manhã muito grande e que precise de uma digestão mais longa, comer mais carboidrato no dia anterior, talvez ali na janta, na ceia, na última refeição, porque essa energia, ela não vai ser gasta, né, durante o sono, de forma que vai ficar estocada no dia seguinte pra treinar. Correto? Perfeito. Exatamente. Bacana. E aí o Giovanni, ele... Obrigado, Valdemir. Valeu, cara. Aí o Giovanni complementou com uma pergunta muito interessante, que é uma dúvida que eu vejo demais, que é a questão de dormir com muito carbo. Se tem problema, certo? Todo mundo fala, né, que carbo à noite engorda. E aí? Cara, na teoria, não, tá? Não é um problema, desde que o total de calorias do seu dia e também o total de carboidratos, né, deve ser considerado, esteja adequado. Se tiver adequado, não vai ter problema nenhum, tá? Principalmente pensando, vamos supor, que tu vá dormir e na sequência ali, né, ao acordar, tu vai fazer uma refeição e vai treinar. Basicamente, aquele carboidrato que tu estocou, né, nos teus músculos, enfim, que ele tá armazenado, ele vai ser usado na sequência. Então, o problema estaria no quê? Tu come, 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 não treina nunca, só estoca. Uma hora, esse estoque vai acabar sendo de gorduras, né, e daí tu vai ganhar gordura, vai, né, aumentar teu peso de gordura no geral. Então, vai acabar aumentando o percentual de gordura, enfim. Nesse caso, seria ruim. Se tu treina e tu gasta aquela quantidade, né, se tá calculado, se tu tem uma noção do que tá fazendo, super tranquilo, não teria um problema dormir com uma quantidade um pouco maior de carboidratos. bem tranquilo. Massa. Legal, tem que fazer a rotatividade nesse estoque, então. Exato. Mesmo que o objetivo seja de hipertrofia, né, tu vai tá treinando, tu vai tá gastando, não vai tá só sobrando, né. Uma coisa é tu comer bastante, treinar bastante, mas sobrar um pouco que seja o suficiente pra tu ganhar massa muscular. Outra coisa é tu comer bastante, treinar pouco, né, só guardar, guardar, guardar. Esse a mais não vai ser um pouquinho a mais, vai ser muito a mais. E esse muito a mais vai ser estocado como reserva energética, ou seja, gordura. Tá? Legal. Até nessa questão de carboidrato à noite, carboidrato antes de dormir, eu vi um estudo bacana, que falava, foi feito por policiais, que colocavam eles pra comer tudo o carboidrato concentrado na noite, né, ali nas horas próximas antes de dormir, e depois pegava a mesma quantidade de carboidrato e distribuía ao longo do dia, se eu não tô enganado. E aí mostrou que, na verdade, não fez diferença algum no horário que eles fizeram e a quantidade foi controlada. É mais ou menos isso? Show. É, cara, o que a gente tem de evidência na teoria realmente é isso, tal. Tem uma vertente da nutrição, que é a crononutrição, que seria a nutrição de acordo com os horários do dia, com, né, nascer do sol, pôr do sol, enfim, com o nosso relógio biológico, que já vem trazendo algumas evidências em relação a horários que tu deveria comer mais ou menos, né, isso vai depender também de pessoa pra pessoa, né, mas ainda é uma vertente nova, digamos assim, não é uma coisa que a gente tem muita evidência pra, por exemplo, falar aqui, explicar pra todo mundo, mas é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. crononutrição, a nutrigenômica, né, nutrigenética, que seria a parte dos genes ali, de testagem genética, pra ver o quanto tu metaboliza carboidratos, enfim, então tem toda essa parte que com o tempo cada vez mais vai crescer, né, a gente acredita que com o tempo vai ser assim, né, a gente vai fazer um teste, tu vai saber exatamente o que tem que comer e vai estar tudo perfeito. Eu acredito que a gente vai chegar num nível assim, mas o que a gente tem de evidência hoje em dia basicamente é isso, que dá pra comer super tranquilo, a gente não tem medo de carboidratos, a maioria das pessoas que chega aqui, pelo menos uns 50% vem com receio de comer carboidratos, né, mas a gente trabalha com esporte, cara, então o alto rendimento, ele tá literalmente associado com carboidratos, então, basicamente tu pegar qualquer campeão olímpico ali e perguntar se ele tem medo de comer arroz, ele vai te falar que o prato dele é desse tamanho, né, então, bem tranquilo. Massa, legal, e principalmente arroz? Não, falei arroz pra dar um exemplo, mas, mas basicamente, com certeza, com toda a certeza do mundo, uma pessoa pegando, se eu não me engano, eu vi esses dias, na época que o Michael Phelps ganhou os oito ouros lá, ele treinava, acho que de seis a sete horas por dia, alguma coisa assim, é um nível de treinamento muito alto, não é uma coisa que a gente tá acostumado, então, com certeza, nível de suplementação, de alimentação, é fora do comum também, né, então, é bem difícil da gente ter uma noção, assim, do quanto, né, mas, é bastante. Pode pesquisar aí, prato do Michael Phelps, que deve dar pra ver na internet, ali umas macarronadas que ele come. Aham, pode ser loucura, só vejo os bodybuilders, pratão, que eles comem lá, cara, tá louco. Cara, aqui ó, vou abrir a pergunta do nosso amigo Maurício. Beleza. O que comer depois do treino e quanto tempo depois? Certo. Cara, na teoria, a gente vai focar em proteína, tá, porque, principalmente, a gente tá numa live falando, focado em hipertrofia, então, pensando em treinamento de hipertrofia, a gente quer gerar picos que sinalizam o crescimento muscular, isso que vai gerar hipertrofia, tá, então, eu vou dar sempre alguns, alguns picos, ali, durante o dia, algumas refeições com proteína, pra avisar meu corpo assim, ó, faz proteína, faz proteína, faz proteína, faz proteína, por quê? Porque isso vai gerar essa construção, né, das fibras musculares, enfim, o aumento e a divisão delas, né, pra aumentar essa quantidade de células e também aumentar o tamanho dessas células, né, hiperplasia e hipertrofia, né, e o quanto tempo depois, não é uma coisa exata, não precisa ser logo na sequência, aquilo de ficar, tipo assim, acabei meu treino, saí correndo pra encher a garrafinha de whey, não precisa acontecer, tá, antigamente a gente tinha uma crença que tinha uma janela metabólica ali, logo depois do treino a gente tem que comer, óbvio que o quanto antes, melhor, não tem, não tem, não tem que sair correndo pra tomar em cinco minutos, mas assim, se você chega em casa e tem a possibilidade de comer na sequência, melhor, se você só consegue comer depois de uma hora, tranquilo, sabe, mas a gente tem um respaldo científico pra falar que é tranquilo de, chegar em casa, tomar um banho, preparar tua comida, comer, que tu vai ter um efeito super tranquilo, tá, em relação ao que comer, tem muitas variantes, né, se a pessoa vai fazer outro treino, por exemplo, eu vou repor carboidrato na hora, então vai ter uma alta quantidade de carboidrato, se tu vai dormir, por exemplo, não precisa ter uma alta quantidade, entendeu, então sempre vai ter o ajuste individual, né, mas o foco principal ali vai ser na proteína mesmo pra conseguir essa hipertrofia. Legal, então resumindo, depois do treino o ideal é consumir a proteína pra dar aqueles ricos que o músculo necessita pra se reconstruir mais forte, e quanto tempo depois, não precisa ser imediatamente após, a gente tem um tempo ali da janela anabólica, né, logo após o treino, a absorção de proteínas fica maior durante algumas horas, né, e imediatamente após ela tá bem grande e com o passar do tempo ela vai reduzindo um pouquinho, mas nada tão significativo assim a ponto de ter que sair comendo pra comer, é isso? Exato, tem estudos que mostram até, pra ter noção, 48 horas dessas janelas de oportunidades, então assim, óbvio que tu não vai esperar 48 horas pra fazer a tua próxima refeição, né, isso é humanamente inviável, né, mas pra ter noção que até 48 horas depois a gente ainda tá tendo o benefício daquele treino feito há dois dias atrás, né, então, isso vai ser bem legal, a gente importa não só esse pós-treino, né, mas também importa a quantidade total de proteínas do teu dia, então se tu não comeu nada de proteína e vai comer só no teu pós-treino, não vai ser interessante, né, o interessante é várias vezes ao dia, né, o ideal entre 3 a 4 pelo menos, de refeições com carboidrato, desculpa, refeições com proteína e no pós-treino vai ser um momento que a gente vai com certeza priorizar isso, beleza? Legal, por que que não pode ser tudo de uma vez, Giacardo? Cara, tem estudos, tá, que mostraram, eles pegaram com whey protein, que é um pouco mais fácil de padronizar, né, tem um, um estudo, ele traz 80, se não me engano, quase certeza que esses são os valores exatos, tá, um grupo tomou 80 e 80, duas vezes no dia, um grupo tomou 40, 40, 40, 40, outro grupo tomou 20, 20, 20, 20, 20, tipo, 8 vezes 20, 4 vezes de 40, ou 2 vezes de 80, tá, o grupo que mais teve, total igual, mais uma divisão de 2 refeições, 4 refeições e 8 refeições, tá, o grupo com 4 refeições foi o que mais teve síntese proteica, o que mais aumentou os músculos ali, o que mais teve pedido, assim, digamos assim, do teu corpo pra aumentar músculo, né, que seria essa síntese proteica, então, a evidência é o que mostra é que entre 3 a 4 refeições com proteína seria o ideal, e não necessariamente duas refeições com uma quantidade mais alta, entendeu, então, por isso que a gente prioriza dessa forma. Bacana, cara, essa eu não sabia, é muito legal. Depois eu posso tentar pegar o outro. Inclusive, atualmente, eu faço 4 refeições, né, e encaixo super bem na minha rotina. Acho muito mais prático comer 4 vezes ao dia do que comem 8, por exemplo. Sim. É por isso que tem que ser individual, né, tem pessoa, tipo, teve a época que tu comia as 8 ali e encaixava pra ti, né, depois a gente foi mudando, enfim, então, realmente, cada momento é um momento, né. Exato. Legal. Cara, e falando em proteína, hipertrofia, a proteína tá sempre presente, o nosso amigo Gessé perguntou quais alimentos são as melhores fontes de proteína. Cara, as melhores fontes de proteína são as proteínas animais, tá, então, carnes, leite, ovos, tá, carne principalmente vai ter uma fonte muito maior, né, em proporção, né, se a gente pega 100 gramas, grande parte dessas 100 gramas são proteína, tá. saindo da parte animal, na parte vegetal, a gente vai ter bastante proteína ali, no, nas leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tem uma quantidade significativa também nas nozes e sementes, né, chia, amendoim, enfim, tá, mas não tem nem como comparar a quantidade em relação a proteínas animais, proteína animal sempre vai ser uma proporção muito maior de proteína. Mas seria tipo carne, frango, peixe? Carne, frango, peixe, tá, porco, enfim, e daí depois a gente vem com leite, ovos, o ovo na verdade já vai um pouco mais que o leite, mas enfim, leite, ovos e as carnes em geral, não só carne vermelha, carnes em geral. Bacana. São as maiores ali fontes. Bacana. Cara, uma dúvida minha, falando em carnes em geral, o que você acha da carne de porco? Cara, desde que seja uma carne magra, né, um corte mais magro, sem gordura excessiva, enfim, vai ser uma proteína da mesma forma que seria um frango, por exemplo, né, o que a gente não pode achar é que qualquer carne é qualquer carne, né, qualquer carne é igual, por exemplo. Então, se tu pega ali uma carne muito gorda, né, a quantidade de calorias dela é maior, a quantidade de proteína dela é menor, né, quanto mais gordura ali, menos resto, né, o que sobra, né, que seria ali a proteína, tem um pouco menos, então, o ideal é sempre tentar focar em carnes mais magras, proteínas mais magras, tá, mas pode ser uma carne de porco. Legal, cara, porque a carne de porco, eu acho que geralmente, ela já é por natureza um pouco mais gordurosa, né, quais são os cortes do porco, assim, que a gente consegue mais interessantes para a hipertrofia? Cara, eu gosto, basicamente, eu gosto de comer lombo, eu gosto, mas não é uma, geralmente não é uma coisa que os pacientes usam muito, tá, isso é bem, isso tu provavelmente deve pensar até, sei lá, a quantidade de vezes que tomei o porco nos últimos dias, provavelmente não comeu, né, então não é uma coisa tão comum assim, né, mas por isso que até às vezes acaba sendo mais usado ali o frango, a carne moída, enfim, para a gente que está na correria do dia a dia, geralmente é o que funciona mais, né, sim, com certeza, é o que eu mais uso. Legal, cara, então, é isso, deixa eu ver se a gente pulou alguma dúvida do chat, que eu tenho, a gente vai saindo aqui as, deixa eu ver se eu acho a boa, aham, se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora, tá, cara, a ideia coração, ideia coração, por que os treinos dos personagens são tão eficazes, e os passados pelos profs de salão são tão extensos e com poucos resultados, cara, adorei sua pergunta, e aí uma pessoa assinou embaixo, o Gabriel Clemente, assinou embaixo, disse que tinha essa dúvida também, se puder dar uma olhadinha, de cá, se tem mais alguém que perguntou. Eu tô olhando, pode ir, pode ir respondendo que eu tô olhando aqui. Legal, cara, a ideia é a coração, muito excelente, muito bacana a tua pergunta, eu respondi isso recentemente em um vídeo que eu fiz, que é o seguinte, um estudo na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, feita com 160 mil participantes, analisou que a velocidade média de digitação de uma pessoa, ou seja, que ela consegue digitar no teclado, é de 52 palavras por minuto. Agora, imagina se eu te dissesse que você precisa digitar 200 palavras por minuto, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer de um jeito muito rápido, e sem muito planejamento, você só vai... Entendeu? Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. O modelo, como as academias funcionam no Brasil, a academia é muito barato de fazer, vai ver quanto custa fazer uma academia, por, 80, 100, 150 reais, o pessoal já acha caro, por um monte de equipamento que você pode usar. às vezes tem, enfim, é um modelo que não funciona, não paga tão bem o professor, digamos assim, de forma que, se as academias custassem 500 reais, por exemplo, conseguiriam contratar mais professores, e mais professores teriam menos alunos. Então, o professor que tem que dar conta de 50 alunos, ele tem que montar muito treino, muito rápido, e não consegue se planejar. Se a academia custasse, fosse cinco vezes mais caro, você estaria pagando por esse serviço um pouco mais personalizado, onde, em vez de ter que montar treino para 50 alunos, eu vou ter que montar treino para cinco alunos. Então, eu vou poder dedicar dez vezes mais atenção a cada treino. Eu vou conseguir fazer um planejamento. Então, é por isso que o treino do professor que passa na academia é menos eficiente, basicamente, porque o modelo de negócios do Brasil é dessa forma. Tem muitos alunos, pouco professor, e tem que montar muito treino, não dá para pensar muito. Às vezes até na forma de execução, né, Otro? Às vezes, até a forma de execução também fica diferente, né, porque eu, por exemplo, para quem não sabe, eu participei do TCC do Otro, que era um treino. Eu nunca faria um treino igual eu fiz aquele dia. Por quê? Porque tem um cara do meu lado berrando para eu fazer mais. Eu vou fazer mais, né? Agora, tu sozinho na academia, ouvindo tua música, tranquilo, chega uma hora que está difícil, é difícil a gente pensar assim, não, eu consigo mais, eu vou fazer mais. Então, realmente, uma pessoa do teu lado ali, né, como o personal fica, vai ser melhor, né, vai ter um desempenho melhor. Então, é uma pessoa te falando que tu realmente consegue, e sabendo das suas limitações, enfim, então, a pessoa que está lá na academia, pode ser o mais preparado que seja, e tem que dar conta de muitos, muitos alunos, né. Então, o cara pode até ter montado um treino legal, mas tu treinando sozinho, sem um acompanhamento, talvez não seja o suficiente, né. Total, porque cada coisinha é uma peça de um quebra-cabeça, tem a velocidade que você faz, tem o tempo que você descansa, tem o número de repetições que você faz, se você realmente vai até o seu limite, e quando você tem um professor para cuidar de 50 pessoas, ele não vai ficar do teu lado, vendo você fazer o seu treino inteiro, ele não vai te acompanhar, ele não vai te corrigir, no mínimo, os detalhes, muitas vezes, está correndo, ele vai corrigindo os alunos que estão precisando mais. Então, se tem um professor do teu lado, com tanto tempo de intervalo, falando, deu, vai de novo, se você está de boa ali, você está viajando, passou intervalo, nem viu, você faz em qualquer velocidade, se eu estou aqui, eu falo assim, desce em dois, vai, um, dois, agora sobe em um, 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 dois, então tem tudo isso, né, aí não, vamos lá, você consegue mais três, então, além da questão do treino, quando ele é personalizado, você tem muito mais tempo para fazer o planejamento, daquele aluno, tem a questão de ele estar ali do seu lado, e ver todas essas outras variáveis que vão trazer os resultados. Galera, deu o nosso horário, é isso, gostaria de agradecer ao GK por mais uma participação, que já já não vou nem estar mais apresentando o GK, já, pô, é de casa, então, muito obrigado, GK, por disponibilizar teu tempo, vir aí tirar as dúvidas da galera, a live vai ficar salva no Instagram e no YouTube, e aí eu abro um espacinho para você, caso queira falar alguma coisa. Não, só agradecer mesmo, tanto teu espaço, como do pessoal aí, né, que está acompanhando a gente, e agradecer pelas perguntas, né, que é sempre bom, até para a gente, né, ver o público, o que que o público está de carência, né, como que essas pessoas não sabem essas coisas, o porquê que elas não sabem, e começar a trazer isso para o dia a dia, né, porque realmente, essa pessoa tem dúvida numa coisa que, para mim, é simples, eu tenho que tornar isso mais simples para ela, né, então, é bem válido para a gente, como profissional, receber essas dúvidas e começar a trazer esses conteúdos para a internet, começar a tirar essas dúvidas todos os dias, né, não só quando a gente faz uma live, enfim, então, aproveitar o espaço que a gente tem, né, alguns seguidores que a gente tem, enfim, e trazer isso cada vez mais, né, realmente a ideia é a gente transformar as pessoas, né, então, a ideia realmente é sempre estar evoluindo nos nossos conteúdos, né, para poder mostrar um pouco mais ali de clareza nas informações, que infelizmente hoje em dia tem muita informação confusa na internet, né, e uma contradiz a outra, enfim, então, cada vez mais quando a gente vai andando para o lado da ciência mesmo, né, como a gente tenta fazer sempre, a gente vai clareando aí os horizontes. É isso aí, obrigadão pelo espaço, Obrigado, GK, excelente colocação, muito obrigado, a live vai ficar salva, galera, obrigado, o Wallace, obrigado, Nika, é Nika que fala? Nick Faustino, obrigado, galera, que participou, um abraço e até a próxima. Fui! Fui! E aí Obrigado.